Olha, a vacina russa Sputnik V teve o pedido de importação e distribuição negado ontem pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. A decisão foi unânime no colegiado. A unanimidade começou muito antes da votação, ainda durante os pareceres técnicos das gerências da Anvisa. As três gerências apontaram inconsistências em dados apresentados, falta de documentos e até mesmo não apresentação de relatórios básicos da fase pré-clínica. Devido à ausência da visita presencial, da inscrição presencial, não foi possível verificar a existência dos padrões dentro do controle de qualidade, se esses foram caracterizados, que também foi uma deficiência apontada pela equipe do Gustavo. Não foi possível avaliar as instalações e não foi possível discutir com o desenvolvedor os parâmetros críticos e os atributos críticos do produto. Chamam muita atenção as falhas no desenvolvimento da própria vacina, na condução dos ensaios clínicos e também na qualidade do produto acabado. Com base nos dados que nós recebemos, com base nas informações que nós coletamos com outras agências reguladoras, ou as informações que foram passadas para nós, com base nessas agências reguladoras, nós não recomendamos a importação da vacina Sputnik V. O relator do processo é o diretor da Anvisa, Alex Machado Campos. Ele anexou os termos apresentados pelas gerências ao seu relatório. A vacina Sputnik V é produzida pelo laboratório russo Gamaleya. E segundo o próprio relator, a instituição não autorizou a entrada de representantes da Anvisa para fiscalização. No seu parecer, Alex Machado concluiu que... Verifica-se que os pleitos em análise não atendem neste momento, neste momento, as disposições da Lei 14.124 e da RDC 476 de 2021, razão pela qual voto pela não autorização dos pedidos de importação e distribuição da vacina Sputnik V. Antes da votação final, o diretor-presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres, citou relatos de desembargadores e juízes com relação a uma burocracia na Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Fechar os olhos a esses riscos e entender que ao fazê-lo está cumprindo uma outra atribuição que lhe foi confiada ou lhe foi determinada. Não há para nenhum de nós a bênção da ignorância, essa colocação muito comum na prática do direito, a bênção da ignorância. Ah, eu agi dessa maneira porque não sabia. Ao final, todos os dirigentes de unidades regionais votaram contra a liberação da importação da vacina Sputnik V. E o Comitê Científico do Nordeste emitiu nota ainda ontem garantindo a segurança na importação da vacina russa, antes mesmo do fim da decisão da agência reguladora. Vamos então aqui para o telão, deixa eu mostrar para você o trestinho importante desse documento. O monitoramento de eventos adversos na Argentina comprovou os dados do estudo de fase 3, onde a maioria dos eventos adversos foram considerados leves, tornando a possibilidade de o Brasil contar com uma vacina imunogênica e segura. Trestinho então desse documento do Comitê Científico do Nordeste. Obrigado.